E aí, mostraram vocês, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui numa tela diferente, vocês estão vendo, porque isso aí que vocês estão vendo é o meu projeto pessoal, fan-made, né, do Card Monsters World. Sim, esse é o meu projeto, do meu jogo de RPG totalmente baseado no Card Monsters, né, o jogo tá muito, muito longe de ficar pronto. Na real eu queria fazer um beta esse ano ainda, né, queria tentar, tipo, deixar uma boa parte das coisas prontas, lançar um betazinho pra que a galera pudesse se inscrever, pudesse jogar, pudesse testar, pudesse se divertir e passando os feedbacks aqui que a gente poderia tá alterando aí no jogo, né. Eu tô aqui com uma parte da grid do mapa aberto, né, consigo aqui dar um zoomzinho rápido, né, então eu fiz aqui algumas áreas, aqui tá até zoado esse chão aqui, não sei porquê, mas ele aparece zoado, né, fiz aqui algumas áreas, tem aqui uma mini fazendinha que eu vou botar alguns animaizinhos aqui andando pra lá e pra cá. Aqui temos a primeira vila, que é uma vila neutra, né, porque é o seguinte, como no Card Monsters a gente tem a sistema de facção do jogo, né, então, tipo, tem as cores específicas, na hora de iniciar o jogo você vai poder escolher a cor que você quer jogar, certo? Então aí tudo bem, você escolhe roxo, vermelho, azul, verde ou amarelo e você vai ter, tipo, NPCs, né, eu botei até aqui alguns NPCs, aqui na, vocês podem ver aqui, ó, nessa área aqui do mapa, né, tem aqui alguns NPCs que eu fui pegando do próprio sistema que tem aqui dentro, né, os próprios bonequinhos que tem, eu não customizei nenhum bonequinho ainda, né, tá porque isso eu vou, preciso de tempo pra fazer isso. Então, eu criei a ideia de ter vilas neutras, que nessas vilas neutras qualquer player de qualquer cor pode entrar, vai ter algumas quests e tudo mais, né, então, por exemplo, aqui assim, vocês podem ver, aqui já é o reino roxo, né, mas não aparece pra vocês, mas aqui é o reino roxo, é um reino roxo, portanto aí eu tentei usar a cor roxa aí como detalhe, né, das coisas, pra tentar, tipo, diferenciar as cores dos reinos, então aqui na frente vai ter, tipo, uns guardinhas, só vão te deixar passar se você for da facção roxa, né, e aí vai ter esses detalhes básicos, né, isso aí vai ter áreas aí do mapa que só vai ter, tipo, pessoas da facção roxa, não vai ter, tipo, nenhum azul, nenhum vermelho aqui dentro, né, aqui também ia ficar um reino vermelho que eu ia fazer, né, que os reinos, o mapa, eu tô me baseando pelo mapa que tem da guerra da guilda, né, então eu tô usando o mapa de lá como referência, né, aqui teria uma mini, uma danjouzinha, né, que eu ia fazer, que eu ia fazer só mesmo pra, tipo, ter quests, missões, pra gente poder ir fazendo e tudo mais, né, e aqui, galera, deixa eu vir aqui, ó, se eu consigo vir pra cá, deixa eu só entrar aqui, deixa ele carregar aqui, fechou, eu vim aqui na grid e a gente pode dar um zoom, aqui, galera, é a ilha de tutorial, é a ilha onde é que você vai começar no jogo, né, eu também não editei aqui pelas cores, que vocês podem ver pelo mapa já tá muito mais, muito mais vivas, as cores aqui também é uma cor meio morta, né, meio sem graça, mas aqui você começa o jogo, né, o seu spawn, ele é aqui, você tá preso aqui na frente desse maguinho, você tem que falar com ele, né, eu botei isso pra, tipo, poder ir guiando pra dar um norte pra aquilo que tem que ser feito, né, e aqui, logo no começo do jogo, você tem que falar com um desses soldados aqui, que são os soldados que vão te dar a sua cor, né, eles explicam quais são a prioridade de cada cor, né, o amarelo é mais arco e flecha, o vermelho é mais espada, quer dizer, o amarelo é mais... Eu nem lembro o que eu botei em cada um deles, consigo ver aqui? Consigo, peraí, deixa eu ver aqui, eventos, ó, o amarelo, beleza, ele tem aqui a fala, ó, deixa eu editar, o amarelo eu foquei em arco e flecha, né, eu estou escrevendo tudo em inglês, pra que a galera, todo mundo do servidor do Card Monsters possa jogar, tá, por isso que o jogo vai ser totalmente em inglês, né, aí aqui, ó, o vermelho, ele fala em... Opa! Deixa eu só dar aqui um editar, ele fala em guerreiro, né, então espada, deixa eu só fechar aqui, fecha, não vamos fazer as alterações, o verde eu setei como membro da natureza, né, eu não especifiquei o tipo de dano que o Natura vai... O pessoal verde vai estar trabalhando, o azul vai ser magia, né, tentei fazer umas frases diferentes pra não ficar tudo igual também, né, Aqui, ó, no azul eu botei assim, ó, Ô, caraca! Eu sinto a magia no seu sangue, venha com a gente! Ah, foi profundo, né, cara, eu fui, fui profundo aí, Ahn, não... E no roxo... Tá roxo, né? Ahn... Ó, é que eu coloquei que o roxo, né, o pessoal do Caos, né, eu usei pelo nome das cores, né, nós não somos melhor em nada, mas nós sabemos um pouco de espada e até um pouco da mais difícil magia, né, Venha com a gente! O roxo, então, eu fiz ele sendo um cara um pouco mais equilibrado, assim, tipo, A progressão dos... Do... De ataque, vida, mana, essas coisas vai ser mais... Mais, tipo, nivelado no roxo, né, tipo, no azul vai subir muito mais dano mágico e mana do que, tipo, dano físico, por exemplo, né, Então a vida também não sobe tanto, porque você pode bater mais de longe, a mesma coisa de arco e flecha, mas vai ser... Arco e flecha vai ser parecido, só que mais focado em ataque, só que também ataca mais de longe, a vida é mais baixa, Vermelho tem uma vida mais alta e um ataque mais alto, porém tem menos defesa, E até tem todos esses detalhes aí de RPG aí que vocês provavelmente já conhecem, né. E aqui ainda temos umas pequenas questzinhas aqui e tudo mais, né, tem que falar com esse cara aqui, E esse cara aqui é o que você encerra, você pode falar com ele depois que você escolheu a sua facção, né, Então fica... Tô tentando fazer um negócio aí bem divertido, né. E algumas progressões aí que eu já tinha pensado pro jogo era a seguinte, Deixa eu só eu... Vim pra cá de novo. O que eu tinha pensado era o seguinte, como a gente tem as cartas elites dentro do jogo, né, Tanto monstros quanto equipamentos, Aqui no meu RPG eu vou fazer um sistema de uma missão, Que você só pode fazer ela quando chega em um determinado level. Eu botei level 80, vocês já vão entender por que level 80, né. No level 80, você pode fazer uma missão, você tem que procurar aí os quatro cavaleiros lendários, né, Que são os quatro guildmates, se liga na história, velho, os quatro guildmates, Que foram os primeiros e únicos guerreiros que conseguiram se aliar a três facções, Fizeram um pacto de aliança com três facções diferentes, né, Isso nunca tinha acontecido antes na história do mundo de card monsters, né. E aí você vai lá, você tem que procurar os três, os quatro, na verdade, Aí vai ter uma missão, vai ter que matar uns bichos aí bem fodão e tudo mais, Eles vão aparecer, vão te ajudar e tal, blá 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 blá, aquelas histórias todas, né. E aí você vai, depois que você terminar a missão, eles vão te entregar uma carta, E essa carta você vai levar pro rei ou pro mestre, né, do castelo principal, Porque existem, também a gente tem vários castelos maiores, os principais, né, Os castelos A dentro do card monsters, Então a gente tem os castelos que são mais ruins, e os são os castelos D ou E, né. Então a gente, você vai lá no castelo A, você fala com o cara, o rei daquele castelo, Porque eu não vou definir quem vai ser os reis, Você fala com o rei daquele castelo, e ele vai dizer, não, legal, Você é digno da nossa confiança e tudo mais, pronto. Aí você vai lá e vai poder mudar a sua facção, Por exemplo, você já era azul, e você vai lá e fala com o rei do castelo vermelho, Você vai poder ser azul e vermelho, Você vai ter essa modificação de classe, Você vai poder entrar nas bases, tanto vermelhas quanto azuis, E as neutras também, né, porque tem as cartas brancas, né, do jogo, Você vai poder entrar nas vilas neutras, Então você vai poder ter acesso a três vilas diferentes, Não vou fazer esse esquema para mais uma quarta cor, Tipo, se você tem três cores, E aí o seguinte, as cartas, Os equipamentos Elite, Eu tinha pensado em fazer eles somente com aquela combinação de cor, Talvez ainda vou fazer isso, tá, Mas eu tinha inicialmente separado eles, Deixa eu só ver aqui onde é que era, Aqui, ó, item editor, Eu comecei a fazer alguns equipamentos, Eu fiz inicialmente somente os do vermelho, Que era o primeiro que eu fui fazendo, né, E aí é o seguinte, eu fui criando os equipamentos, Peguei as imagens aí dos itens, né, das cartas, E fui colocando, algumas ficaram meio zoadas, Vou ter que arrumar de alguns aqui, né, Que não ficou tão legal, E peguei a frase deles aqui, né, Então, por exemplo, Alguns tem essa frase, Que é de um NPC fictício, Esse NPC eu vou criar dentro do jogo, Vai estar em algum lugar, não pensei ainda, Como é que eu vou fazer essa parte do NPC, Esses NPCs que são mencionados nas histórias das cartas, Mas vou estar fazendo isso, né, E aqui na questão do Omni, Aqui, ó, O Omni, eu separei ele, Pela, Para as duas cores, tá, Então eu criei o Omni vermelho, E o Omni amarelo, Então, tipo, Você que for, tipo, jogar tanto de vermelho ao amarelo, Você vai poder estar usando o Omni, Só que, como ele tem a habilidade especial, né, A habilidade de bônus, tanto do vermelho quanto do amarelo, Você vai ter, tipo, Só do vermelho ou só do amarelo, Pensei em fazer só o Omni exclusivo, Para quem for War e Fortuna, né, Pensei nesse ponto, Mas talvez eu possa mudar, Coloque aí embaixo nos comentários, O que você acha, né, Eu fiz aqui alguns itens, Eu fiz, cara, Fiquei um tempão fazendo isso aqui, É bem demorado para fazer isso aqui, Para poder pegar a imagem de cada item, né, Alguns ficou até meio zoado, Eles ficaram meio zoados, Não ficou tão legal, Vocês podem ver aí nas imagens, Ficou meio feio, ó, Esse aqui ficou feio, Eu vou ter que refazer, né, Excalibur também ficou zoado, Também ficou zoado, Alguns aí eu vou ter que dar uma, Vou ter que refazer aí, Para ficar mais bonitinha a imagem, né, Mas talvez para esse beta, Eu não vou refazer ainda, Eu vou deixar assim, E vou arrumar isso, Para quando for fazer a versão final de lançamento, né, E quando vai ser a versão final de lançamento? Também não sei, Não sei nem quando eu vou lançar o beta, Quando é que eu vou terminar isso aqui, E, tipo, Agora que eu fiz a boa parte das cartas aí no vermelho, né, Depois para as outras é só pegar e ir copiando, né, É só copiar, Porque eles tem os mesmos equipamentos, Para as outras cores, né, Então, tipo, Comecei até a fazer aqui alguns, Que era exclusivo, Eu não botei nem a imagem desse aqui, Eu não botei nada na real nesse aqui, né, Então, No amarelo eu só tenho, Ele na fortuna, Porque eu só copiei o item, Ele tem os mesmos, Os mesmos atributos, Se eu não me engano, Eu não, Acho que eu não cheguei a mexer ainda no, No que que eu ia mexer nele aqui, né, Então, é isso aí, cara, NPCs também eu não criei nenhum, Não criei nenhuma batalha, Tipo, Se eu entrar no jogo aqui agora, Não vai ter grandes coisas, tá, Eu vou até tentar, Tipo, Fazer um, Uma simulação aqui, Deixa eu só ver se no meu aqui, Ele vai pegar, Assim que eu mudar de tela, Assim que eu vou abrir por aqui, Eu vou abrir o cliente, Peraí, Deixa o cliente abrir aqui, Fechou, Deixa eu só mudar aqui, Aqui, Peraí, Cliente não tá querendo responder não, Velho, Peraí, Agora foi, Login, Acho que tá dando um bug, Porque ele abri dois sem querer, Vou fazer o login aqui, Deixa eu logar, Então, Como eu falei, Não tem nenhuma animação especial, Não tem nada de especial, Peraí, Peraí, Eu voltei, Pra dentro do jogo, Peraí, Então, Aqui nós estamos dentro do jogo, Como eu falei, Eu não fiz nada de especial, Minha movimentação aqui, Ela tá bem, Bem devagar dentro do jogo, Porque o nome não mexe em speed, Ele tá aqui, Um cara bem, Esse aqui é um personagem bruto, Ele tá até, Sem nada, E aqui tem a parte, Tem o inventário, Que não tem nada, As bases do cara, Não tem nenhuma quest, Não tem nenhuma magia, Nenhum amigo adicionado, Nenhuma party, Aqui a gente pode, Pra sair do jogo, E tudo mais, A gente não tem nenhum item, Eu até acho, Que eu não botei em nenhum, É, Eu não lembro, De ter botado, Nada de especial, Aqui no jogo, Peraí, Talvez aqui assim, Deixa eu vir pra cá, Vou mostrar as paradas, Pra vocês, Mais ou menos assim, Vai estar o jogo, Ele não vai ser, RPG por turnos, Ah não, Aqui era uma borboleta, Que tava voando, Que eu vi aqui, Então se você, Por exemplo, Eu não fiz, Nenhuma interação, A gente não pode fazer, A gente não pode falar, Pra falar, E aparece o balãozinho de fala, Isso já dá pra gente fazer, Mas, No geral é isso aí, Não tem praticamente, Nada feito, Muito complexo, Então tá, Basicamente é isso aí, Então você aí, Cara, Se você gostou dessa ideia, De trazer essa fan-made, Desse jogo aí, Baseado no Card Monsters, Cara, Explode, Like esse vídeo aqui, Compartilha com seus amigos, Pra deixar eles, Empolgados, E conforme eu for fazendo, As modificações no jogo, Por criando novas coisas, Vou tá trazendo aí pro canal, Vou tá mostrando aí, O que que eu tô fazendo, Mostrando como é que tá, As coisas, Como é que tá, O andamento do jogo, Pode ver, Pra vocês podem ver que, Muda a, O nome do local, Então aqui ó, Aqui tá como spawn, Olha, Mostra vocês vêm, Beleza, E a gente entrando aqui, A gente já entra na vila neutra, Então ele já dá a informação, Tipo, Onde é que nós estamos, Spawn, Vila neutra, Óbvio que o spawn, Eu vou mudar de nome depois, Não vou deixar como spawn, Mas, Enfim, Galera, Esse é o vídeo, Cara, Se você gostou, Deixa o seu like, Se inscreva no canal, Se não for inscrito, Compartilha esse vídeo com seus amigos, Comenta aí embaixo, O que você tá achando aí, De ter essa ideia, De ter um jogo fan made, Aí, De, Card Monsters, Né cara, Conto com o like de vocês, Tamo junto, Falou, E fui!